Olá, boa tarde. Agora você acompanha imagens ao vivo do tempo em Florianópolis. Nesse momento faz 22 graus na capital catarinense. O tempo deu uma virada nessa madrugada e ainda hoje aqui na TVBV você confere a previsão do tempo completa para todo o estado. E foi dada a largada para os desfiles de carnaval em Santa Catarina. Em Joaçaba, no meio oeste do estado, cerca de 25 mil turistas presenciaram a folia. Este número expressivo é exatamente o dobro do número de habitantes na cidade de Joaçaba. O que já era previsto por todos, visto que o carnaval de Joaçaba-Hervaldoeste é considerado um dos mais animados do país. E foi a campeã de 2010 que estreou na avenida 15 de novembro. Com o samba-enredo no tic-tac das horas, a força invisível que move a humanidade, a aliança contou a história do relógio. Sob o olhar do Deus Cronos, a aliança pintou de verde e branco a avenida 15 de novembro em Joaçaba, no meio oeste do estado. A escola foi a primeira da noite deste sábado e demorou uma hora e oito minutos para completar o desfile, que correu dentro do planejado. Com 17 alas e 5 alegorias, a escola luta para manter o título. Para isso, levou à avenida um enredo no tic-tac das horas. Em meio ao colorido das alegorias, a agremiação convidou o público a refletir sobre o tempo, deixando uma mensagem sobre a guerra e a paz. O enredo começa na antiga Grécia, com Deus Cronos, cuja estátua, cheia de movimentos, estava no carro a abriá-las. Ele foi o destaque pelo tamanho, riqueza de detalhes e puro luxo. Ela foi produzida por escultores de Parintis, Amazonas. A partir daí, as alas mostraram como o homem começou a mensurar o tempo, além do surgimento da ampulheta, dos sinos, dos relógios mecânicos e de pêndulo, do despertador. A Vale Samba caiu no samba e foi feliz. A segunda escola a entrar na avenida surpreendeu pela exuberância das suas fantasias e alegorias e também pela alegria dos seus integrantes. A agremiação mostrou por que o homem, no auge da sua vaidade, tornou-se escravo de um dos elementos mais curiosos da humanidade, o espelho. Com um enredo. No espelho me inspirei, por seu reflexo me apaixonei. No compasso da Vale Samba, você pode ser o rei. A escola chamou atenção pela exuberância das alegorias e fantasias. Abusou da magia para mostrar como a secreta invenção foi trazida de Veneza pelo rei Luiz. Por meio da magia do espelho, refletiu na avenida as mudanças ocasionadas pela nova diretoria. O desfile da Vale Samba durou uma hora e cinco minutos. A azul e branco se mostrou forte na busca pelo título do carnaval 2011. E a última escola, porém não menos importante, foi a de Herval do Oeste, a Unidos do Herval, que em uma hora e seis minutos mostrou toda a história do sorvete na avenida 15 de novembro. A terceira e última escola, a Unidos do Herval, contou a história do sorvete, mostrando por que a sobremesa gelada encanta gerações. Com o enredo Lecreno Gelato, a escola abusou da criatividade em suas 14 alas e cinco carros alegóricos. A comissão de frente do Teatro Guaíra de Curitiba deu um show à parte ao formar um dragão chinês que encantou o público. A Unidos do Herval também se destacou ao ser a única, até como intérprete de Samba Enredo, uma mulher. A Rosana, que a gente vai mostrar aqui agora, ela é a única intérprete, rapidinho aqui. E como é tradição no Carnaval de Juassab e Herval do Oeste, artistas nacionais também fizeram parte do desfile na avenida. Uma das grandes atrações da noite foi o ator Dado Dolabella, que desfilou à frente da escola Aliança, junto da diretoria. Enfogado, ele fala o que acha do Carnaval de Santa Catarina. Está muito melhor que no Rio. Aqui não tem chuva, aqui esse clima é delicioso, temperatura maravilhosa, a gente pode beber, dançar, sambar e ainda ser feliz. Além de dado, a Aliança também apresentou o Neire Lúcio Lanes, que representou a mocidade independente do concurso do Caldeirão do Hulk, que escolheu a musa 2011 do Carnaval do Rio de Janeiro. A Vale Samba contou com Dani Molina, conhecida como Paniquete do programa Pânico da Rede TV. E também, Cuny Pacheco, ex-Big Brother. A escola de samba Unidos do Herval contou com a presença de Armando Babayoff, que integra o elenco da novela global Titi-Titi. Todos eles esbanjaram simpatia e carisma e agradaram o público na avenida 15 de novembro. E as três escolas de samba que você acabou de assistir voltam a se apresentar na segunda-feira, quando o desfile não é avaliado pelos jurados. As notas serão reveladas ao público às quatro da tarde desta terça-feira de Carnaval. E não perca mais uma transmissão de Carnaval da TVBV, hoje em São Francisco do Sul, a partir das nove horas da noite. Confira também as notícias e a transmissão ao vivo do Carnaval pelo nosso site, www.tvbv.com.br. Você também pode nos seguir no Twitter, arroba tvbarrigaverde. E fique ligado na nossa programação, o desfile das escolas de samba de Florianópolis e mais a previsão do tempo para todo o Estado. Carnaval 2011 é na TVBV. Carnaval 2011 é na TVBV.